O programa de aquisição de alimentos que compra produtos da agricultura familiar e distribui para escolas públicas, por exemplo, completa 10 anos. Só em 2012, cerca de 185 mil agricultores familiares venderam alimentos para o PAA. Em 10 anos, o PAA atendeu cerca de 20 mil entidades que prestam serviços sociais, como creches e centros de assistência social. Foram comprados 3 milhões e meio de toneladas de alimentos da agricultura familiar, que atenderam mais de 3.900 municípios. Hoje, no programa Brasil em Pauta, o secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional falou sobre os 10 anos do PAA e disse que a ideia é tornar o projeto cada vez mais transparente. Nós temos hoje diversas formas de operar o PAA, o município, o estado, a Conab, diferentes modalidades. E nós estamos, nesse momento, numa dedicação muito grande para que todo o programa seja operado por meio de sistemas informatizados, com acompanhamento em tempo real, com a possibilidade de pagamento também em tempo real para os produtores, para as cooperativas, de forma que ele tenha mais agilidade desde a entrega do produto até o pagamento aos produtores e mais transparência para que todos que querem saber para onde está indo o recurso, que instituição está recebendo, que cooperativa, que agricultor está participando, isso seja possível o acompanhamento em tempo real.